Eu quero oferecer hoje uma herança para você, uma herança que somente alguns poucos podem receber. Você quer? Aprenda nessa homilia que você vai assistir agora sobre uma herança e um trono que lhe esperam. Aprenda nessa homilia que você vai assistir. O que é o nosso batismo? O que é o nosso batismo? Nós não vemos. Sabemos pela doutrina católica e a fé nos ensina que o sacramento é um sinal sensível, um sinal sensível da graça. Nós vemos e ouvimos e às vezes até tocamos. E ali está um sinal sensível da graça que se beneficia. Que sinal sensível do batismo? O sinal sensível é a água. O sinal sensível da graça nesse batismo significa lavar. Lavar. O ato que eu vejo em uma matéria é a água. Essa água é posta hoje em dia na cabeça. Antigamente era o corpo inteiro dentro da água. Porque precisava simbolizar a graça que é dada neste sacramento. Que graça é dada nesse sacramento? É uma graça tal que uma gota dela de São Tomás vale mais do que toda a criação do universo. Tome toda a criação do universo perto de uma gota dessa graça. É nada. Essa graça vale mais do que tudo. Por quê? Porque ele está em um plano superior a toda a ordem da criação. A tudo que vem abaixo. Minerais, vegetais, animais, homem, anjo. Tudo abaixo da graça. Essa graça é uma criatura de Deus que, de um lado, nos limpa de toda a culpa, tira a maldição de Deus sobre nós, porque nós vivemos no pecado. Ao sermos batizados, nós estamos livres dessa maldição. E estamos, portanto, limpos. E nos passamos de malditos a amigos de Deus. Mais do que isso, passamos de malditos a filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Porque, a partir deste momento, Deus infunde em nós, através deste sacramento, infunde em nós a vida dele. E é um milagre que se passa no batismo, é impressionante. Mas é impressionante. Se houvesse a possibilidade de um caso extremo de toda a humanidade perder os seus braços, e desde Adão e Eva, até o último dos homens, a última das mulheres, perderem todos os seus braços, e vir um anjo recolocando braço por braço, braço por braço, braço por braço, ou criando braços em todos os homens e todas as mulheres, é um milagre menor do que este que se passa no batismo. Porque no batismo, nada mais daná menos é a infusão da vida de Deus na alma. E, além de ele ter a vida vegetal, animal, racional de alma, ele passa a ter a vida de Deus, a vida de Deus dentro de si. Portanto, é uma divinização da alma. Se eu, por milagre, se eu tivesse esse dom, estava tudo resolvido, mas enfim, se eu, por milagre, fizesse com que, nestas paredes, se injetasse ouro, a ponto de a gente olhar para a parede e já não ver mais quase areia nem reboco, e ver só ouro, e alguém dissesse, ele fez um milagre e transformou as paredes todas desta casa, desta capela, desta igreja, transformou tudo em ouro. Era um milagre muito menor, muitíssimo menor. Porque o que se passa no momento em que a pessoa é batizada, que a criança é batizada, que o adulto é batizado, que um ser humano é batizado, neste momento, sem deixar de ser criatura, passa a ser divino, passa a participar da natureza divina. E infunde-se na alma, por ação de Deus, as virtudes, fé, esperança, caridade, justiça, fortaleza, temperança, prudência, todas as virtudes. Infunde-se os dons do Espírito Santo, dom de sabedoria, dom de ciência, etc. Todos os dons do Espírito Santo. E aquela criatura, além de criatura, passa a agir como Deus. A partir do momento em que pratica uma virtude, quando faz um sinal da cruz, ou faz uma oração simples, minha mãe, ajudai-me, ela participa dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. e ela cresce nos méritos. E cada vez que ela pratica um ato minúsculo de piedade, os méritos dela dobram. E ela passa a ser, portanto, filha de Deus, herdeira de tudo que é de Deus. E no céu, se imediatamente se abre uma vaga, um trono, nós, às vezes, ficamos torcendo para conseguir uma vaga num colégio, uma vaga num emprego, uma vaga não sei onde, no céu, no céu, que é uma vaga eterna, se obtém esta vaga, a partir do momento em que as águas batismais caem sobre a nossa cabeça, e o ministro de Deus usa a fórmula, a forma, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Vaga no céu, coroa no céu, eternidade garantida desde que a pessoa, ou não pecando, ou se pecar, pedir perdão a Deus e confessar, lá está a vaga garantida. E que vaga é essa? É a vaga do convívio com Deus, eterno, banquete eterno, e felicidade eterna. Tudo isto vem no nosso batismo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, e não se esqueça de se inscrever no canal, e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.